A participação de hoje vem para produtores de trigo no interior do Mato Grosso do Sul. Vamos saber quem está participando conosco hoje. Nós temos a participação de Sebastião Lopes de Aralmoreira. Ele diz o seguinte, bom dia, quando tem previsão de chuva aqui na região de Mato Grosso do Sul, em Aralmoreira. O trigo já está começando a sentir falta de chuva, outras culturas de inverno também. E quem responde é Juliana Rezende. Respondendo para os telespectadores de Aralmoreira, no estado do Mato Grosso do Sul, que querem saber como que fica o tempo por lá durante as próximas semanas. Olha, a expectativa é de uma semana mais gelada, principalmente pela manhã, sensação de friozinho. O sol vai seguir predominando ao longo do dia, até pelo menos o dia 15 de julho não tem risco para chuva, em grande parte do Mato Grosso do Sul e também na região de Aralmoreira. Só que tem previsão de friozinho durante a madrugada e até o início da manhã. As mínimas vão despencar ainda mais, mínima de 6 graus nas áreas mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul. A partir da semana seguinte, entre os dias 16 e 20 de julho, até volta a chover na região de Aralmoreira, principalmente em áreas do sul e oeste do Mato Grosso do Sul. São pancadas mais fracas e com baixo acumulado de água. Tanto que o volume de água não deve passar de 5 milímetros entre o dia 16 até o dia 20 de julho. A partir do dia 21, previsão ainda de mais instabilidades atuando em áreas do oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Só que essa chuva ainda vai vir de forma bem fraca e irregular e pancadas ainda intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, na região de Aralmoreira, a expectativa é de friozinho, principalmente ao longo desta semana. A partir da próxima semana, as instabilidades aumentam na região, garantindo algum risco de pancadas de chuva de forma bem fraca e isolada.